Então eu coloquei aqui a dupla proteção, que é o nema contra, o estimo contra. Vimos uma diminuição nessas reboleiras, aumento de produção, vigor na planta. Sou o Gustavo, estamos aqui na região da Alta Mogiana, na Fazenda Cachoeira. Somos produtores já há 23 anos e com uma experiência com a simbiose já há 3 anos. Nosso principal cultivo, o café, percebemos algumas reboleiras na lavoura, queda de produção. E isso fez nos preocupar, investigar mais onde poderia estar o problema, que somente o tratamento fitossanitário não estava sendo suficiente. Percebemos uma grande quantidade de nematóides e fungos que estão sempre juntos. E através de uma revenda, nos foi apresentado o manejo biológico. Foi uma saída que eu acreditei. Então eu coloquei aqui a dupla proteção, que é o nema contra, o estimo contra. Vimos uma diminuição nessas reboleiras, aumento de produção, vigor na planta. Então é legal que ele não tem compatibilidade na bomba e a gente aplica junto com o nosso manejo padrão. É um produto que tem registro para os problemas que nós tínhamos aqui na lavoura. Fungos e nematóides específicos. O legal desse produto é que é líquido, tem uma validade prolongada, não precisa de refrigeração. E assim, nós usamos aqui agora, a partir do terceiro ano, não só para controle e diminuição de população, e sim vemos a necessidade de reposição da biologia, de reposição dos organismos vivos no solo. Estou muito satisfeito também com a facilidade que o café traz a gente analisar os resultados que essa dupla proteção traz. Diminuição das galhas, de lesões em raízes, que obviamente a planta poderá aproveitar muito mais o que o solo oferece e os nutrientes que aplicamos. Obrigado. 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 Obrigado.